Fala galera, hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente, quer ver ó, quer ver ó, escuta só Como é que é pessoal aqui ó, Juan, tá com mais um vídeo aqui pro canal Não entendi Ah, cês tão ligado que a abertura foi diferente, não é? Essa abertura foi feita em português de Portugal Ah Pra quem não sabe, eu sei que eu já falei aqui no canal ou não, mas pra quem é novo aqui, eu morei muito tempo em Portugal Eu morei praticamente a minha vida toda, porque eu tenho 22 anos e eu morei 16 anos lá em Portugal Tudo isso? Eu conheço inclusive mais de Portugal do que aqui do Brasil, onde eu moro hoje Mas eu sou brasileiro, tá? Não se enganem, tipo assim, não achem que eu sou português Não, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil E hoje, onde que eu tô novamente? Pois é, tô na casa do meu amigo João Caetano Que vocês eu acho que já conhecem, né? E inclusive, eu já fiz um vídeo falando português de Portugal com eles Então hoje vai ser a parte 2 falando português de Portugal com a família Caetano Será que dessa vez eles vão conseguir me entender? Eu acho que não Eu não sei, porque da outra vez ficou até engraçado, eles não entenderam praticamente nada Pois é, no vídeo passado eu falei algumas palavras que são bem diferentes, né? Pra quem não sabe, tipo, português de Portugal é muito diferente do português de Brasil em algumas palavras E hoje eu tenho mais umas palavras pra falar pra eles Tenho quase certeza que eles não vão entender é nada Nada Então vamos deixar de enrolação, vamos começar logo Eu vou entrar em casa, porque eu já falei que eu ia gravar um vídeo, não falei qual E vamos então começar a falar português de Portugal Ih, rapaz, quando eu saí eu deixei a porta aberta Será que algum cachorro fugiu? Eita, nois O que eu pensei em fazer? Eu vou levar aqui, ó, esse negocinho aqui de bala E eu vou levar esse negócio pra eles Porque em Portugal, bala, tem outro nome Quer ver, ó, vou mostrar pra vocês Como é que é, pessoal? Epa, estás a tocar viola, mano E aí, mano? Isso é uma viola, né? Não, isso é uma viola, mano Como é que tu chamas isso? É um violão, né? Violão Pois é, em Portugal isso é uma viola Essas viola aqui, tem mais cordas, né? É, viola é diferente É? Tem mais cordas, seis cordas Ah, em Portugal eu... Ah, não, não há seis cordas Seis cordas é um violão É? Viola tem acho que doze Doze Acertou, miserável Doze cordas? Acho que doze cordas Nossa Olha, eu vou ser muito sincero com vocês Eu não sei qual é que é a diferença Mas eu acho que em Portugal diz viola Diz Diz, ok? Diz, tá Queres um rupuçado? Quê? Um rupuçado? Rupuçado? Um rupuçado Eu trouxe aqui rupuçado pra tu comer Não quer? Quero Então, pega aí Rupuçado Não Rebuçado Rebuçado Pessoal, vamos esclarecer uma coisa Rebuçado é uma palavra muito Mas muito engraçada Para pra analisar Rebuçado É uma palavra muito... É bala, mano Rebuçado é uma bala Caramba Viu? Mas então se, tipo assim Se alguém dá um tiro A pessoa vai falar um rupuçado Sim, mas não tem nada a ver É tipo assim, ó Rebuçado é bala Mas é tipo assim Pra você comer É tipo, é um doce Porque bala é bala E bala de revólver é bala também Sim, em Portugal Bala de revólver é uma bala O rebuçado é o docinho Será que não é por causa Que ele vem embrulhado Uma coisa assim? É Eu acho que sim Eu acho que tem mais ou menos A ver com isso O João não tá entendendo nem nada Olha lá a cara dele É porque não faz nenhum sentido, né? Mas se você chega lá na banquinha Bom dia Mas não é um rupuçado Banquinha é uma banca Exatamente É uma banca Normalmente nós Quando as banquinhas estão na rua Nós chamamos de bancas de revista Em Lisboa Onde eu morava Tinha bastante bancas de revista na rua, né? Que vendem revista Jornal Etc, etc, né? Só que daí se vocês analisarem bem O que que tá acontecendo aqui Pátio O que que você tá tomando aí? Tomamos um chimarrão Um chimarrão Pois é Em Portugal A gente não toma chimarrão A gente não tem o costume de tomar chimarrão Ninguém toma Ninguém toma Ninguém toma Você gosta de chimarrão, João? Gosto É bom, né? Eu também gosto E tem outra coisa Em Portugal Chimarrão É o nome de um restaurante Típico brasileiro Que vende comida brasileira Em Portugal Chimarrão É o nome dele É, hã? É que é algo daqui, né? É, exatamente Lá em Portugal Tem tipo vários restaurantes Que é tipo uma cadeia de restaurantes Sabe? Tipo uma franquia Que chamam todos chimarrão Entendeu? E é um restaurante Comida brasileira Serve churrasco É, então E lá tem chimarrão E lá tem Lá não tem chimarrão Eita Chimarrão assim? É Não, lá não tem chimarrão assim É o restaurante assim Não, no restaurante Chimarrão não tem chimarrão Não, é porque a galera de Portugal Nem sabe o que é isso aqui Isso aqui é tipo umas ervas, né? Como é que é o chimarrão? É, erva Coloca casca de laranja Coloca chás É Nossa, muito legal Empolgante Normalmente quem toma chimarrão É mais a galera do sul do Brasil Eu lembro que o meu avô tomava muito chimarrão E eu tomava chimarrão quando era pequenininho Quando eu morava em Porto Alegre E a gente tomava chimarrão Como é que é o pequenininho em Portugal? Pequeno Ou Mildo 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 Não tem Não, não Mildo Mildo O Gabriel, por exemplo Que não está cá O Gabriel é um miúdo Como? Um miúdo Um miúdo Ah, eu entendi Um miúdo Não, não, não Mas eu digo que o Gabriel Em Portugal, tipo assim Se ele estiver andando na rua de boa E alguém comentar Ah, lá vai o miúdo Entendeu? Tipo Lá vai o rapaz pequeno Tipo, uma criança Aqui não, se você falar Ai, ó, miúdo O cara é gordinho Pra ter certeza Sério? Sim, ó Mildinho Ali, não sei o que Fala que é gordinho? Aham Nossa, eu nem sabia disso aí, mano Nossa Onde é que você mora, Pache? Que país você mora? Brasil é? Sou brasileira Ah, eu sou brasileira? Boi lá Boi Vaca Vaca Tartaruga Tartaruga Tapagaio Tapagaio Cachorro Cachorro Ou cão Nós falamos mais cão, na verdade Celular Telemóvel 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 Eu tenho um telemóvel iPhone iPhone Mano, não Como? Para o lipídio Para o lipídio Mano, eu acho que eu até atrapalhei um pouco aqui nas palavras, né? Que faz tanto tempo que eu não falo português de Portugal Só em casa, né? Eu falo em português de Portugal Mas com meus pais Ah, eu vou te dar uma ideia Liga pro teu irmão e conversa com ele no vídeo Agora? Mano, eu acho que vai ser engraçado Vou ligar pro meu irmão Vou ligar pro meu irmão Mas, antes disso, tem uma palavrinha que eu já tinha guardado, tá? Pra perguntar pra vocês Pra ver o que vocês acham O que que é O que que é pra vocês Uma sandwich Uma maçã Uma sandwich Uma sandwich Não, exatamente Eu vou dizer como é que se escreve S A N D E S Você falou o que? Sandwich É um sanduíche Sério? Eu nem imaginei Eu nem posso comer uma frase pra mim Não, hoje eu comi uma sandwich Comi um sanduíche Comi uma E fala uma Uma sandwich No feminino Uma sandwich Aham, não um Fala um sanduíche É, exatamente Nós falamos uma sandwich É de frente, né? Bom, eu vou ligar pro meu irmão agora Que eu quero ver Qual que vai ser a reação deles Eu quero ver o que vocês vão achar Ah, ela já tá muito risada Na verdade eu quero ver Se vocês vão entender alguma coisa Porque como a gente Né, a gente é Pia novo, né Guri novo A gente fala muita gíria, né? Fechou? Então só um minutinho Olha, acho que ele vai atender, hein Vamos ver Tô Tá de uma vira? Aham Tá a fazer o que? Eu vou te subir Tava almoçando Tava a almoçando? É a história? Mano, tu já viste que horas são? São tipo Três horas da tarde, mano Na realidade eu tô lá embaixo Já desde as duas Só que eu tava a ver vídeo Tavas a ver vídeo? Tava a ver o vídeo do Greg É, não tavas a ver o meu vídeo? Oh, show! Já vão ver, ué Agora parcela A coisa não insinua E eu tô do lado do carro, né? Tá bom Mano, tu nunca vês os meus vídeos, mano Tu não és um bom irmão Como é que não? Como é que não? Fui eu que pôs o vídeo Opa, vemos o outro Tu não... Mano, tu não és um bom irmão Tu não és um bom irmão Não gostes de ti Tá chateado? Não Mano, eu vou dizer a verdade Eu tô gravando um vídeo Tô aqui com o João Olá, olá, mano Fala aí Boa, boa ficha Boa, boa ficha Tá chicha ou não? É Tá se bem E tô aqui com a mãe do João também Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Meu irmão tá forçando falar português Ele sabe falar português sem sotaque? Do Brasil, você diz? Cara, mais ou menos Fala um pouquinho aí, Diogo Eu falo, pô Eu falo de boa Meu Deus Não, até eu fiquei admirado agora com o meu irmão Porque comigo, quando eu tô lá Ele não se esforça nada pra falar português Aliás, português do Brasil Ele só fala português de Portugal É porque a gente tá em casa, não é, Diogo? É, isso mesmo Ah, então é de boa, né? É normal Mas, puto Era mais ou menos isso Era só pra ver, tipo Qual é que era a reação Daqui do João E da mãe do João Comigo a falar português contigo Eu não sei se eles perceberam Ou percebeste Acho que deu pra perceber Praticamente tudo, né? Aham Aham, tipo Não percebi nada Mas, ah, vá, puto Depois o mano fala contigo Tá-se bem? Tá, muito bem Quer jogar play depois? Tá, sim Tamo junto Vá, grande abraço, né? Caraca, é muito estranho Mas eu chamar ele de puto E outra coisa que eu percebi Tô Aham Tô O que quer dizer tô? O tô é o alô Sério? Nossa, por que tô aqui? Você sabia que é Pra falar com o boi? Tô Eu não sabia Sério? Eu não sabia Eu não sabia Lá em Portugal Todo mundo quando vai atender o telefone Fala tô Ou então a gente fala Tô sim Então é tipo É a maneira como A galera em Portugal Atende tipo o telefone Engraçado, né? Tá, agora tem mais umas palavrinhas Que eu vou falar pra vocês Infelizmente tipo A Pathy teve que ir embora, né? Teve que sair Mas eu tenho mais umas palavras Pra falar pra vocês Quero ver se vocês vão adivinhar Fechou? Ultimamente tem estado bastante frio aqui em Curitiba, né? Tipo Você sempre tá reclamando dos seus vídeos Que tá frio, que tá chovendo e tal Então Já que tá frio Infelizmente Não dá pra comermos um gelado, não é? Um cerveja Ah Nossa Chegou e adivinhou logo Eu colo gelado Aham Aham Eu coloio com o texto da história Exatamente Eu não vou dar pra comermos gelado Exatamente Só que eu entendi que você falou Islado Não gelado Você é louco Mas Por exemplo Nós já almoçámos Comemos carne Correto? Onde É que você comprou as carnes No mercado Ok No açougue No açougue Exatamente Em Portugal Açougue é Talho Talho Exatamente Então tipo assim Você vai comprar as carnes No talho Engraçado, né? Eu jamais Mas se você falasse Vamos no talho Eu ia imaginar Que era no açougue É, então Exatamente Bora ao talho Bora ao talho Mas isso não tem nada a ver Tipo, bora ao talho Ninguém diz bora ao talho Mas tipo, tu só Ah, mano Vou ao talho comprar carne Quando eu ia fazer um churrasco Fala, vamos no talho É, então tipo assim Quando a gente for fazer um churrasco Dá pra gente falar Tipo, bora comprar carne no talho No talho, né? No talho Não é no talho Não, não é no talho É no talho Tá ligado? Tipo Olha as coisas que o cara pensa Não é nada a ver Mas beleza Pra fechar Só mais uma palavrinha Tá? Agora, o que que é Quando eu digo que uma coisa é porreira? É porreira? Porreira Mas não é palavrão Eu digo assim Mano, esse violão é muito porreira Muito bonito Olha É bonito Na verdade, tipo assim Um porreiro É uma coisa legal Entendeu? Tipo assim Mano, tu és porreiro Você é um cara legal Você é um cara legal Top, né, mano? Você acertou de novo, né? Porreira, parece um palavrão, né? Chame teus amigos porreiros E tem outra coisa Eu lembro Que no vídeo passado A gente prometeu Pra todo mundo Que Quando passasse a pandemia A gente ia pra Portugal Tá de pé ainda? Óbvio Se você sabia que eu tava gravando Esse vídeo aqui Na casa do João É isso Um abraço Falou e fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma